Olá tiktakers, no vídeo de hoje vamos falar sobre o mito de Persephone, também chamada de Cori, uma deusa da mitologia grega. Ela era a divindade da vegetação e trazia fertilidade aos campos, mas ao mesmo tempo ela era a rainha do submundo e executava as maldições dos homens nas almas dos mortos. Através dessa história, os gregos encontraram uma explicação para o fenômeno das quatro estações do ano, quer descobrir? Persephone nasceu de Zeus, pai dos deuses e rei do Olimpo, e Deméter, a deusa mãe da agricultura. A origem de seu nome não é muito clara, talvez tenha a origem da palavra Persefata, que significa aquele que limpa o trigo, mas também poderia vir da expressão Ferenfonon, que significa aquele que traz a morte. Existem também várias versões de sua história, mas a mais completa é aquela que aparece em um dos hinos homéricos do próprio poeta Homero. Especificamente, no hino a Deméter, é dito que Persephone costumava viver com sua mãe, longe dos demais deuses do Olimpo. Apesar disso, ela se destacava tanto por sua beleza que tinha vários pretendentes. Entre eles estavam Hermes, o deus do engenho, Ares, o deus da guerra, Apolo, o deus das artes e Hefesto, o deus do fogo e da forja. No entanto, sua mãe Deméter rejeitou todos os presentes e pedidos de namoro, escondendo a sua filha das outras divindades olímpicas. Um dos que mais se apaixonou por Persephone foi Hades, o deus do submundo, o reino dos mortos. Decidiu pedir a seu irmão Zeus, pai de Persephone, permissão para casar-se com ela e conseguiu, mas Deméter nunca permitiria que sua filha fosse para o submundo, então ela planejou sequestrá-la e levá-la com ela para os seus domínios. Um dia, Persephone estava inocentemente colhendo flores em um campo de hiena, na ilha da Sicília. Além de algumas ninfas, ela estava acompanhada por Atena, deusa da sabedoria, e Artemis, deusa dos animais. Quando se abaixou para pegar um Narciso, houve um forte estrondo e uma rachadura se abriu no chão. Dela surgiu Hades, que sem oposição montou o Persephone em sua carruagem e a levou para o submundo. As ninfas, como forma de castigo por não terem intervindo, foram transformadas em sereias. E a pobre Deméter ficou arrasada. Abandonou tudo para se dedicar à busca incansável de sua filha nos confins da terra, auxiliada pelas tochas de Ekade, divindade dos caminhos e terras virgens. Como deusa da agricultura, a obsessão de Deméter naturalmente afetou a natureza. Segundo algumas versões, ela proibiu a semeadura da terra. Em outras, ela simplesmente negligenciou seu trabalho de mãe da agricultura devido ao desespero e os campos perderam a fertilidade. Ekade sugereiu a Deméter que perguntasse a Helios a personificação do sol que tudo vê para descobrir o que aconteceu e ele finalmente revelou o paradeiro de sua filha. Zeus, pressionado de um lado pelos gritos dos seres humanos famintos pela falta da colheita e do outro lado pelo grito de Deméter, concordou e decidiu intervir. Ele ordenou que Hades libertasse Persephone, enviando Hermes, o deus da inteligência, para resgatá-la. Hermes negociou duramente com Hades e finalmente conseguiu convencê-lo. Uma das condições para que Persephone pudesse deixar o mundo inferior era que ela não consumisse comida de lá e, de fato, na tristeza de seu cativeiro, ela se recusou a comer qualquer coisa, mas antes que ela pudesse deixar o submundo, Hades a enganou para que comesse seis sementes de Romã. Hermes conseguiu trazê-la de volta com sucesso, mas como punição por ter comido comida do mundo inferior, Persephone foi forçada a voltar todos os anos, um mês para cada semente que ela havia colhido. A partir de então, ela passaria seis meses por ano no Olimpo com sua mãe e outros seis meses no submundo com Hades. Quando Deméter e sua filha estavam juntas, a terra florescia com vegetação, mas na outra metade do ano ficava uma terra estéreo novamente. E é assim que os gregos antigos explicavam o ciclo das quatro estações e o seu efeito na natureza. Além disso, Persephone também aparece em muitos outros mitos clássicos, como a história de Orfeu, o músculo que desceu ao inferno para resgatar a sua esposa morta. Persephone fica tão comovida a ouvi-lo tocar que lhes permite retornar à terra novamente. Ou no mito de Adonis, um jovem tão bonito que a própria Afrodite, deusa da beleza, se apaixonou por ele. Foi ela quem o enviou a Persephone para cuidar dele, mas ele não contava com a rainha do submundo para ficar obcecada por ele e se recusar a devolvê-lo. A disputa foi resolvida por Zeus, que decidiu que Adonis passaria parte do ano com cada um. Persephone apareceu em várias obras de arte grega clássica. Ela geralmente está vestida com um manto e carregando feixe de feno, embora também possa segurar um cetro ou uma pequena caixa. Ela também foi protagonista junto com a sua mãe, dos mistérios de Eleusis, rituais celebrados na época da semeadura, em que se celebrava o seu retorno à terra, e que prometiam a seus fiéis um destino melhor no mundo inferior. O mito de Persephone, além de ser tão interessante, é uma das formas mais claras de ver como os gregos se relacionavam com seus deuses, e sobretudo como procuravam encontrar uma interpretação dos fenômenos que não tinham explicação.